gente olha só que gracinha casinha da mirabel olha que bonito que vem nossa tem a parte de baixo em a parte de cima olha que bonitinha bonequinha dela que amorzinho vocês gostaram do filme olha lá que de bonequinha que bonita essa mirabel e essa daqui é a casinha dela olha que gracinha tem a caminha o bichinho de estimação a máquina de costura cadeira a casinha tem uma janela que abre tem o lustre de borboletas olha que bonitinho que são os efeitos que a casinha faz olha aqui a menininha brincando muito linda que tudo que vem na casinha olha quem gostou da casinha da mirabel deixa o seu joinha